Fala família linda que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e hoje eu trago um super curso que vem ajudando muitas mulheres a estar lucrando com as famosas unhas de fibra, conquistando muitos clientes e ainda aumentando sua renda familiar com esse curso incrível, super prático e barato, tá? Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a conquistar sua independência, poder estar lucrando muito e poder aí estar ganhando dinheiro na sua própria casa, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, essa técnica de unha de fibra virou febre nos Estados Unidos e está chegando no Brasil através desse curso incrível e muito barato, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vale muito a pena, tá? Pra vocês fazerem aí na sua cidade, pra vocês fazerem com seus amigas, pra vocês aí trabalharem em geral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E vale muito a pena. Então, não esquece o like, tá? Acompanhe esse vídeo até o final, se inscreva no canal caso não seja inscrito e o link do curso vai estar na descrição. Não custa nada pra vocês darem uma olhadinha, tá? Ou se vocês conhecem alguém que se interesse por esse assunto, indica o vídeo, tá? Manda aí pros seus amigos, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. Eu tenho certeza que vocês vão estar ajudando alguém com esse curso, tá? Que é um curso bem legal e vem ajudando muita gente, tá? Bom, o que você vai encontrar nesse curso, tá? O conteúdo dele é bem prático e simples, tá? Através de vídeo-aulas e e-book. Aí vocês vão encontrar e-book, muitas coisas legais aí, muito conteúdo legal que vai te ajudar muito, tá? Então, vocês vão aprender aí o que são unhas de fibra, por que fazem tanto sucesso, vantagens da técnica, produtos utilizados, rentabilidade média, tá? Pra vocês começarem a lucrar. Vai ter muita vídeo-aula, tá? Ensinando passo a passo, como fazer, manutenção e retirada, casos especiais, cuidados importantes, exemplos de trabalho. Vocês vão conseguir também conquistar um certificado bem legal, tá? E ainda tem três super bônus nesse curso que, com certeza, vocês vão gostar muito. Então, esse foi o vídeo, tá? Foi um vídeo super rápido, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Desse curso. Até a próxima. Valeu. Fui.